Foi o sétimo encontro entre representantes da Copel e agricultores atingidos para tratar do valor pago pelas terras e avançar com as negociações. Em julho, os atingidos entregaram um termo de acordo aos representantes da Companhia Paranaense de Energia. Agora eles vieram novamente até o pavilhão da comunidade Presidente Kennedy, em Verê, para ouvir a resposta da empresa. É uma obra pública, porém a gente entende também que é uma construção que faz parte do governo do Estado, então há uma necessidade mais concreta e mais propositiva do ponto de vista da Copel, apresentar propostas mais claras e definitivas para as populações atingidas aqui da região. Representantes da Copel, que administra a construção, entregaram aos atingidos um termo de proposta, com diretrizes e critérios para as indenizações. Todo esse tratamento que foi dado, de forma que foi apresentado nesse documento, ele traz cada item dessa situação de cada proprietário, se ele vai ser realocado, se ele vai ser indenizado em dinheiro, se ele é um arrendatário, como é que vai ser dado esse tratamento. Para os agricultores, a negociação avançou bem menos do que o esperado. Hoje a Copel fez uma apresentação, diria já, insuficiente, do ponto de vista daquilo que os atingidos pautaram. Trouxeram apenas três formas de reparação, que nós fizemos uma leitura que é muito, mas muito atrasada, do ponto de vista do que a Copel já fez ao longo dos trabalhos com empreendimentos de geração de energia elétrica. Uma das preocupações dos agricultores é com relação ao acesso ao lago, porque muitos produtores precisam do Rio Chopin para o desenvolvimento na pecuária. A Copel não trouxe nenhuma solução clara em relação a isso, o que causou algumas discussões acalouradas durante a Assembleia. Olha lá, está sorrindo porque você está ganhando o tempo, cara. Agora eu digo uma coisa, aqui tem analfabeto aqui no meio, e aqui não se devia estar vocês enrolando. O que esses coitados aqui querem saber de diretriz, meu senhor, vocês têm que cumprir com a lei lá na frente. O seu Zanin demonstrou a preocupação com a criação de gado em sua propriedade, em Bela Vista, interior de São João. É que os animais bebem água do Rio Chopin e depois da construção serão impedidos de acessar o local. Fica totalmente inviável porque uma parte da estrutura foi indenizada. Como é que o senhor daria água para os animais nessa condição? Só tendo acesso ao rio. Sem acesso ao rio fica impossível? Não tem. Sem acesso ao rio, a propriedade é dobrada, fica totalmente sem água. Uma nova reunião entre os atingidos e a Copel foi marcada para o próximo dia 17, na tentativa de avançar com as negociações. Essas negociações têm que ser justas para a população, porque a gente sabe de muitos que dependem desse terreno para sobreviver, da sua família. A pequena central hidrelétrica está sendo construída no Rio Chopin, entre os municípios de Iverê e São João. Ela deve ficar concluída em 2021 com uma capacidade de 29 megawatts, responsável por abastecer uma cidade de 100 mil habitantes. A construção afeta 61 propriedades e mais de 100 famílias nos dois municípios.